Sexta-feira, 4 de outubro, foi o último dia da Jornada de Iniciação Científica da UFRJ, evento que pretende divulgar os trabalhos de pesquisa dos alunos de graduação e, dessa forma, produzir um intercâmbio de ideias, de projetos dentro aqui da universidade. E vamos agora conversar com o professor Alex Magalhães, ele foi avaliador de uma das sessões da GIC aqui no Instituto de Economia. O Alex é professor da FND, Faculdade Nacional de Direito, e também do IPUR, que é o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional. Primeiro, tudo bem, Alex? Tudo bem. Como que foi... Fala um pouquinho do que é o papel de um avaliador, de um professor avaliador na GIC. Bom, eu vejo esse papel como um papel, digamos assim, de ser um bom provocador, de levantar questões que ajudem os alunos a pensarem em novos passos para suas pesquisas, em perceberem maneiras pelas quais elas podem ser aprofundadas e gerar bons resultados. Não acho que seja um papel apenas de dar nota. A nota, eu acho que até é uma coisa que não deve ser levada em primeiro plano, como ponto prioritário, e até para tirar um pouco assim da carga competitiva que se coloca nesse evento. Esse evento é importante menos por uma competição, uma busca de prêmios, uma busca de reconhecimento, enfim, uma coisa que fique no plano das vaidades pessoais, do aluno, do professor, e mais como um evento, um momento de intercâmbio, de você criar diálogos entre alunos, entre professores, com distintas formações. Um momento, então, de aprendizado. Um momento de nós... Um evento para ser um trampolim para o conjunto de pesquisas da universidade. Então, acho que o avaliador tem que ter essa clareza, de que o papel dele é um papel de contribuir para o impulsionamento da pesquisa, e não meramente atribuir uma nota, de modo burocrático, enfim. Ele não é um jurado de concurso, ele é um professor. É uma tarefa docente, a tarefa de avaliação. A jornada que é obrigatória para alunos que têm bolsas do PIBIC, CNPQ e da PR2, aqui na UFRJ, começou, durou a semana inteira. Nessa segunda, começou na segunda-feira, 30 de setembro, foi até essa sexta-feira, 4 de outubro. E também os avaliadores, Alex, eles têm um papel importante para definir se o projeto vai para a segunda fase da GIC, não é? É, essa nota, a nota que é dada pelos avaliadores, tem essa consequência. Cada sessão, os avaliadores, pelas notas, eles vão indicar o melhor dos trabalhos apresentados naquela sessão, que são em torno de quatro a seis trabalhos por sessão. E aí o melhor trabalho de cada sessão vai para uma segunda etapa, que, enfim, até que se chegue a um trabalho que será premiado, ou alguns trabalhos, agora não tenho certo número, que serão agraciados com uma premiação. Então, tem essa consequência. Mas, enfim, faz parte de todo o contexto do evento. Mas eu ressalto que realmente esse é um aspecto que até a universidade deveria avaliar se essa técnica, essa estrutura, essa concepção do evento é a ideal, porque muitas vezes acabam muitas pessoas vindo numa perspectiva exageradamente competitiva, professores que ficam frustrados, contrariados com as notas que os seus alunos receberam, e ficam às vezes até olhando de lado para colegas, porque deram uma nota baixa. Então, quer dizer, é um tipo de dinâmica que eu acho que não contribui muito. Então, a universidade não deveria estimular demais uma dinâmica competitiva nesse evento, para que ele seja um evento com uma cara mais acadêmica do que ele tem. O Alex, que participou já de outras sessões, essa não foi a primeira, já desde antes, três anos já que vem participando como avaliador. Então, conta um pouquinho da sessão, do que teve na sessão hoje que você avaliou. Foi uma sessão de trabalhos de professores da faculdade de direito, e também dois da faculdade de direito orientados por professores do direito, e dois orientados por professores do IPUR. Então, nós tínhamos alunos, um de ciências sociais, uma de gestão pública, e os outros alunos do direito. E os temas foram temas muito ligados à nossa conjuntura. Teve um ponto em comum, talvez, entre os temas, que é a questão das remoções de pessoas por uma situação de moradia ou de ocupação de espaços públicos. Seja por motivo de grandes obras, seja por motivo de uma justificativa relacionada a tratamento de saúde, que é o caso dos dependentes do CRAC. Então, são trabalhos que tematizaram muito a questão dos direitos humanos, direitos fundamentais, direito à cidade, liberdades públicas. Então, é um conjunto de trabalhos, relação entre o Estado e o cidadão. Então, são trabalhos que falam muito de perto com a questão da democracia, com a questão do Estado-direito, com a questão de uma ordem social e urbana justa. Então, são, de fato, todos têm em comum uma relevância grande, um antenamento com questões fortes do nosso cotidiano. Então, no geral, são trabalhos que têm esse mérito e, enfim, muitas vezes dificulta se escolher apenas um. De fato, a gente até a banca ficou um pouco em dúvida, porque escolher um significaria deixar de indicar um outro trabalho que também seria meritório. Mas, enfim, a nossa sessão aqui teve esse perfil. Seria um, escolher um para a segunda fase? Seria isso? Ah, sim. Tudo bem. Tor Viglinski para o TJFRJ. E, enfim, a nossa sessão aqui é um para a segunda fase?